Eu vou fazer quatro patas de juntar, depois, em recinto de dança, dois patapassos e quatro patapassos. Isso eu tenho que se repete. Então, quatro de juntar, dois patapassos, quatro patapassos. Então, olha aqui ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, troca, quatro, troca, quatro, um, dois, três, do frente a frente. Agora, de novo. Um, cinco, quatro, um, três, troca a pata e um, dois, três, quatro. Agora, o que eu vou fazer? Isso é lógico que podemos fazer o nosso punto. Tura a mão com o pato, a direita, sete, um olho que eu tenho que mais falso. Vou fazer mais uma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, troca. Agora, a esquerda, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, troca a pata e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e quatro. Aí, por favor, a esquerda, oito e quatro. Agora, a esquerda não deu. A esquerda não deu. oito e oito, troca a pata e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito e cinco. E como é a esquerda? A esquerda. Essa muda a manhã. Agora, pode se juntar. Não, pode se juntar, são duas vezes. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL